Nas ruas, o assunto é frequente. Os pais estão preocupados com a segurança dos filhos nas escolas. A Beatriz tem um filho de 7 anos, aluno da rede municipal, e vive esse medo diariamente. Me preocupo muito, porque o meu filho é o único, então é o único bem que eu tenho. Então a gente quer que na escola esteja seguro, com segurança. Então, essa é a maior preocupação de todas as mães, não só a minha. O seu Joseval tem quatro netos em idade escolar e tem a mesma preocupação. A preocupação tem para todos os pais e avós, todos. Então eu tenho preocupação sim, porque eles são, para mim, eles são o segundo filho. Meus quatro filhos já estão criados, mas eles se preocupam mais do que a gente. Nos últimos meses, os ataques e ameaças às escolas registrados no Brasil acenderam um alerta para problemas de convivência e saúde emocional dos adolescentes. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostrou que grande parte dos estudantes já sofreu alguma forma de agressão. 28% deles disseram que já foram vítimas de intimidação ou bullying. Para tentar mudar esse cenário na cidade, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, voltado para a gestão de conflitos nas escolas públicas. O texto prevê a criação de políticas de convívio e socialização entre crianças e adolescentes. Segundo o vereador, a ideia é que as divergências sejam identificadas antes de se tornarem problemas de grande proporção. A ideia do programa é que é uma equipe multidisciplinar que identifique esse processo no início. Esse processo do bullying, das ofensas, muitas das vezes da falta de educação entre os alunos, com psicólogos, com terapeutas, com profissionais especializados, para que esses casos sejam, que esse incêndio seja apagado logo no início, que ele não se prolifere e não gere um grande transtorno. Então a ideia é um processo para que se identifique esses casos logo no início, para que eles sejam tratados dentro das escolas, com alunos, com os familiares, para que se possa resolver esse problema antes que ele chegue a uma situação muito pior. O assunto já está em pauta há alguns anos nas escolas municipais. A diretora do Departamento de Educação Básica da Prefeitura explica que o primeiro passo para a solução do problema é a identificação dos conflitos e das vítimas. O conflito faz parte da natureza humana, desde que você nasce até quando você morre, você passa por conflitos de relacionamento com as pessoas que convivem com você. E na escola essa situação não é diferente. E considerando também esse recorte que a gente tem ali na escola, da faixa etária que a gente lida, que a gente acolhe, que a gente ensina, o conflito muitas vezes acaba tomando uma proporção maior que depois, que na vida adulta. Por isso que se chama mais atenção os conflitos que acontecem no ambiente escolar. É a fase da criança, da adolescência, é a fase que o ser humano tem os seus conflitos internos e os seus externos, com aqueles com os quais ele se relaciona. Desde 2018, a Secretaria de Educação mantém um programa voltado para a resolução de conflitos nas escolas. Ele é chamado de Técnica do Semáforo. Para atender à nova lei, o programa será ampliado para toda a rede municipal. É uma técnica bem simples, que ajuda a pessoa a parar, a refletir no momento em que ela se vê diante de um conflito. É uma técnica que ajuda a pensar racionalmente sobre aquela situação e ter mais segurança, ter mais controle emocional para conduzir aquele momento com o outro. E ser bem sucedido ao final daquela situação conflituosa. Algumas escolas particulares também colocam em prática projetos semelhantes. A gestão de conflitos faz parte do calendário de eventos desse colégio. Durante o ano, os alunos participam de debates e atividades voltadas para a inclusão. Além disso, orientadores estão sempre disponíveis para ouvir os alunos. Segundo o coordenador pedagógico, a cada dia, as escolas ocupam o papel mais importante na vida social dos jovens. É importantíssimo a gente ter na proposta pedagógica da escola, propostas que desenvolvam essas habilidades. Como, por exemplo, aulas de projeto de vida, que é justamente momentos que os alunos podem refletir aí a vida deles, o relacionamento com o outro, com assembleias de classe. E esse momento de assembleia de classe é crucial para ele poder perceber como a leitura dele, a forma com que ele se comporta no ambiente da sala de aula, interfere na vida do outro que também está ali. E com isso, eles vão mudando as posturas, interagindo de uma maneira mais positiva para que esse espaço seja um espaço de aprendizagem, de convivência, mas um espaço agradável. E para o vereador Renato Santiago, debater o assunto nas escolas é essencial para ter um ambiente escolar mais saudável e seguro. Acontece muitas vezes numa brincadeira, na escola, numa piada, e depois vai para o bullying, depois começam as ofensas e a depressão do aluno que está recebendo, e aí isso rapidamente vai para a revolta. E por conta de um caso desse, de uma brincadeira que era muito pequena e que gerou um problema gigantesco, ele vai devolver com uma violência extrema, fazendo um ataque na escola e colocando em risco a vida de várias pessoas, sejam elas professores, alunos, diretores, pais, todos aqueles que frequentam o ambiente escolar. Legenda Adriana Zanotto